MÚSICA MÚSICA Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa amanhã. Anja TV, um programa onde sempre contamos com a sua companhia desse lado e é sempre um gosto tê-lo aí desse lado, um pouquinho por todo o mundo onde nós estamos a nível nacional e internacional. Faça parte do nosso dia, inicie o dia connosco e o resto do seu dia será fantástico. E hoje quem é que nós temos? Hoje temos para si o chefe Júlio, o nosso querido chefe Júlio. Vamos falar aqui acerca de uns prémios que o chefe Júlio ganhou, aqui sobre aquelas viagens que ele andou aqui a fazer, que se se lembra da última vez que falámos, que ele ia fazer uma viagem pelo Brasil e outros locais e nós vamos conhecer tudo. Como é que tudo começou? Como é que foi esta experiência maravilhosa destas viagens e os prémios que o chefe Júlio ganhou? E também vamos falar com, e a ver se eu não digo o nome errado, da escola INETES. Exatamente, vamos falar sobre a escola profissional de Cabelereira. É uma escola que já tem 35 anos de existência, está muito bem solidificada e que ajuda os profissionais a se prepararem para o mercado de trabalho. Portanto, vamos conhecer três senhoras fantásticas que estão à frente deste projeto e que você não vai querer perder, porque hoje temos um programa bastante recheado e algumas surpresas pelo meio. Pois é, e agora nós vamos então dar a iniciar a nossa conversa com o nosso querido chefe Júlio. Bom dia, chefe. Bom dia. Olá. Está aqui connosco outra vez. Já tínhamos saudade de chuveiro. É verdade. E é mais uma manhã na TV, recheada de notícias e depois até recheada de coisas importantes para a saúde. É, não é? E hoje nós vamos falar aqui dos prémios que ganhou no Brasil e na Suíça, não é? E nesta parte do Brasil, como é que surgiu esta oportunidade de ir ao Brasil? Você sabe que o de bacalhau é um restaurante que tem como, digamos, clientes, clientes, 60% são brasileiros. E no meio desta mescla de pessoas há sempre algumas com várias profissões e principalmente artistas, realizadores, jornalistas e junta-se aqui, passo uma expressão, uma sopa que depois dá conforto. E esse conforto tem sido convido ao chefe Júlio para desenvolver o trabalho que faz no do bacalhau, aquele bacalhau que você conhece muito bem, ao chefe Júlio, aquele bacalhau à brasa, aquele bacalhau à gomoçar. As pataniscas deliciosas. As pataniscas, que é para você começar a salivar e aparece o convite. Oh chefe, porquê é que você não vem ao Rio de Janeiro fazer as suas pataniscas? Oh chefe, porquê é que não vamos a São Paulo fazer o bacalhau tropical que foi o grande êxito do final do ano? E desta vez eu tive um convite muito, muito, muito interessante. Foi ir à Suíça receber um prémio que normalmente é entregue a brasileiros que se, digamos, no exterior, digamos, fazem com que o nome Brasil seja reconhecido. No meio de tanto brasileiro, e foram muitas brasileiras e muitas ligadas a esteticistas, cabeleireiros, massagistas, etc. Aparece lá um cozinheiro português que se chama Chef Júlio e que teve o gosto de receber das mãos do Rodrigo Faro, não só o prémio, que eu agradeci muito, mas, eu vou dizer aqui em primeira mão, depois da Ana Maria Braga, eu tenho um convite para ir ao programa do Rodrigo Faro, em São Paulo. E, portanto, isto é um bocadinho de viagens, à conta de quê? Do nosso bacalhau, que por acaso não é nosso, é da Noruega, mas é um excelente prato para que a maioria, há muita gente da Curiacos, telespectadores da Curiacos e também ouvintes da Tropical FM, que vão ao de bacalhau exatamente por verem estas notícias e por querem experimentar. E é sempre por risco, atenção, porque eles vão lá para confirmar se é verdade ou não é. Pois é. E graças a Deus é. É verdade, é verdade. E nós também podemos comprovar que é verdade, porque nós já fizemos aqui algumas experiências, não foi? É verdade. E que o nosso querido Zé aqui hoje não está, mas onde experimentámos fazer as pataniscas, fizemos um bacalhau à Curiacos, fizeram ou não fizeram, que eu estive a dar o meu apoio moral, não foi? É, o Zé é o meu ajudante profissional, não é? Está, eu agora nos meus cartões visitas já puse o Fernando, chefe de cozinha, o Zé é o meu ajudante. E vamos fazendo isso. E dá para comprovar exatamente a qualidade e também dá para comprovar o amor com que faz as coisas, que faz toda a diferença. É verdade, olha, eu tenho agora em curso um projeto, mais um, que às vezes há aí umas senhoras extremamente desagradáveis, como aconteceu agora há uns dias, em que eu passei a manhã inteira na Rádio Renascença, a criticarem nomeadamente o facto de eu ter, durante a visita do Papa, ter feito uma série de ações de apoio aos jovens, e eram tantos e tantos, tantos países, e nós ali na Expo, porque estávamos perto, criámos ali um centro de apoio a alguns jovens estrangeiros. E então elas, que são extremamente desagradáveis, e não é só comigo, é com toda a gente, desde a cozinha de Ferreira ao Rosto, lembraram-se de fazer um programa em que, desagradavelmente, falaram no meu nome e da Luciana Abreu. Portanto, juntaram-nos, porque eu tenho um podcast que fiz com ela. E, nessa altura, porque é engraçado, elas diziam, ah, pois, o chefe Júlio fez muita coisa lá na Expo, até havia algumas pessoas que diziam, olha, quem é o senhor de branco que está ali ao lado do chefe Júlio? Mas isto tem tudo a ver com a solidariedade que nós pomos nos projetos, o amor que você estava a falar e que é verdade. Eu, neste momento, estou a falar, estou a fazer com a Refood um programa de apoio a pessoas que, infelizmente, precisam. E não são só os sem-abrigo. Há muita gente que há cinco anos tinha uma vida razoável, que hoje estão a precisar de ajuda. O meu restaurante orgulha-se muito com a Refood, porque essas coisas devem ser feitas com as organizações que sabem onde vão e onde vão estar. Nós estamos, às terças-feiras, a entregar 50 refeições. Eu diria que 50 refeições é muito pouco, mas é o meu contributo, porque se todos fizessem assim um bocadinho, nós vivíamos num país mais solidário e, às vezes, não acontece isso. Por outro lado, os programas como o tal Desagradável, se pegassem nos microfones e na visibilidade que têm, e fossem por aí fora à procura de problemas para os tentar ajudar a resolver, eu acho que, se calhar, tinham menos audiência, mas entrava melhor, digamos, no coração de todos, aquilo que se deve fazer. E que é, quando nós estamos bem, quando Deus nos ajuda, devemos também ajudar um bocadinho os outros. Exatamente. E também, para quem conhece o Chefe Júlio, sabe também que não é a primeira vez que o Chefe Júlio faz este tipo de ações, não é? Inclusive durante a pandemia, e nós tivemos vários programas em que falámos sobre isso, isso é algo que já faz parte de si, ajudar o outro. Sabe que nós, quando vivemos uma vida e não nos esquecemos dela, porque há alguns que se esquecem, depois, quando chegamos a uma altura em que Deus nos decidiu acarminhar, porque eu às vezes olho para trás e vejo, como vocês sabem, aquela história do menino que viveu sem pais e que foi criado por uma tia e que a tia não o deixava entrar na cozinha, porque a cozinha não era para homens, todo esse desenvolvimento acaba por depois ter duas vertentes. Ou nós olhamos para trás e dizemos, não, isto, eu vou ajudar alguém a que não tenha estes problemas. Ou então, desprezamos aquilo que Deus nos deu e olhamos só para o umbigo. Mas depois, Deus encarrega-se às vezes, porque as pessoas às vezes não percebem que há um ser que supervisiona isto tudo e que equilibra. Às vezes equilibra mal, porque a gente vê, às vezes, guerras como aquelas que neste momento estão em Israel, onde há milhares de crianças a passar mal. E por isso a gente olha para cima e pergunta, porquê é que estás a fazer aquilo? E não se compreende, mas a fé ajuda-nos muito. Nós também precisamos entender que tudo aquilo que nós fazemos, mais cedo ou mais tarde, seja bem, seja mal, nós vamos pagá-la nesta vida. Portanto, se você quer coisas boas, tem que fazer coisas boas. E aqui com o meu chefe, Júlio, por exemplo, que faz estas comidas fantásticas e que dá vontade da gente lá ir levar o colega, o amigo, o familiar e comer, não é? Em relação à cerimónia que teve no Brasil, qual foi a parte da cerimónia que mais gostou? É... naturalmente o exagero da jornalista. O chefe mais premiado de Portugal, eu não sei o que, eu tenho colegas meus, são muito mais premiados e muito mais reconhecidos. E isso entrou-me um pouco no coração, até porque estávamos na Suíça, ainda por cima num cantão da Suíça que é a Alemanha, e os alemães são muito frios, até para se falar com eles. Eu não falei, naturalmente, tentei falar em francês com muitos, mas eles têm uma coisa completamente diferente, por isso é que o nosso turismo é tão acarinhado. Nós temos um alemão e o alemão quer falar connosco e nós procuramos e pegamos no telemóvel, e agora não tenho que a minha produtora tirou. Pegamos no telemóvel e tentamos fazer uma tradução, não, eles lá não, nein, nein, nein. Por isso, nós, quando num país destes, recebemos um reconhecimento, é uma felicidade imensa e eu tive esse orgulho. Ainda por cima das mãos, o Rodrigo Faro é um apresentador fantástico, que faz dois programas em direto, um ao domingo e outro à segunda-feira. No da segunda-feira, temos uma amiga que é a Nanny People, que já esteve no de Bacalhau e que me convidou para eu ir ao Vilaré ver o programa dela, e no Vilaré fez uma coisa muito interessante, não é, porque aquilo estava cheio, e ela disse, e temos aqui o chefe Júlio, o rei das pataniscas, não sei o quê, uma salva de palmas, estão a ver como é, uma pessoa sente-se sempre, digamos, um bocadinho triste por estar a ser evidenciado quando há tanta gente que merecia ser evidenciada, mas muito felizes, porque naturalmente é o reconhecimento, principalmente da Nanny People. De qualquer maneira, esse foi o tempo em que subir ao palco, receber no meio de tanto brasileiro, alguns dos Estados Unidos, alguns de outros países da Europa, um português sente-se sempre bem. E para si, que teve a oportunidade de ir ao Brasil e de ensinar um pouco das suas receitas, é fácil explicar as suas receitas lá? Foi fácil? A gastronomia é uma coisa fácil. Como vocês sabem, eu dou aulas na Universidade Europeia e estou muito habituada a lidar com os alunos, nomeadamente com alunos como a escola que vem a seguir, que fazem todos um trabalho fantástico. Eu recebo muitos alunos da Escola Secundária de Camarate, da Escola de Hotelaria de Lisboa, que fazem estágios no meu restaurante. Uma das coisas que eu já disse aqui, aproveitem os estágios, espero que todas as escolas tenham essa sorte. mandem as pessoas a estagiar para sítios onde elas possam estagiar. No meu restaurante podem, porque eu faço questão de os pôr a fazer tudo aquilo que é necessário. Fazer estágios para aproveitar a mão de obra barata não é bom e não deve ser feito, porque isso estamos a pôr em causa o trabalho que é feito na escola, na parte teórica. Mas eu no Brasil lido com os restaurantes como se estivesse na universidade. Portanto, eu ponho toda a gente à vontade, não é? E depois faço uma coisa que é muito mais fácil fazer do que teorizar. E, portanto, as pessoas ficam muito felizes e por isso eu tenho recebido constantes convites. Estava-me a lembrar que em setembro vou para o Pantanal. O Pantanal vai ser giro, mas convidaram-me para fazer uma ligação entre os vegetais do Pantanal, que são imensos, com o bacalhau. E a Caixa Mar vai, mais uma vez, patrocinar com o envio de bacalhau da Noruega. Porque o Brasil tem um problema. O Brasil tem 240 milhões de pessoas. Quando chega lá algum produto os produtos que saem daqui, por exemplo, a 10, à saída do aeroporto no Brasil, já estão a 40. E depois, naturalmente, há as margens de lucro dos distribuidores, dos restaurantes, etc. E aquilo que sai daqui a 10, chega a 60, ao consumidor final. E, então, o caminho deles é ir à procura de produtos sucedâneos dentro da mesma história. Nós aqui, às vezes, ouvimos falar no Paloco, no Escamudo, etc. Lá funciona muito com isso. Por isso é que os brasileiros, quando chegam cá e dizem ah, o seu bacalhau não tem nada a ver com o bacalhau que a gente come no Brasil. não é igual. O nosso bacalhau é o gado de Mourua, vem da Noruega ou dos países mais nórdicos, porque também há bacalhau, por exemplo, da Rússia, que agora há aquele problema de não se poder importar de lá. Mas, ele chega através da Noruega, da Finlândia, naturalmente, e nós, na qualidade, transformamos muita coisa. Porque, há muita gente que diz ah, aquele chefe trabalha muito bem, não sei o quê. O problema é trabalhar com qualidade. Porque, se nós servimos umas lulas e em um gado pomos lulas, pomos potas, para as pessoas que não entendem dizem que é a mesma coisa. Mas, para o nosso palato, que é algo que é como seja o soro da verdade, não é? É estar a comer bacalhau da Noruega ou da Islândia ou estar a comer escamudo ou palo louco, não é a mesma coisa. Nós ensinamos isso. Ensinamos isso, eu lembro-me, por exemplo, que, mais do que fazer umas pataniscas e um bacalhau à braz na Ana Maria Braga, eu dei alguns conceitos, por exemplo, do tratamento do bacalhau. como é que se deve molhar, como é que... Porque as pessoas às vezes acham que metem o bacalhau na água e está feito, acabou. Mas não, tem que ter a temperatura fria, deve ser dentro do frigorífico e deve-se mudar a água várias vezes ao dia. E todas essas pequeninas dicas, não é, acabam sempre por ajudar alguém. Não sabemos quem, o nosso telespectador hoje que está aqui a ver o nosso programa, eventualmente já ouviu dizer estas coisas, mas não quer demais falar sem qualidade. E falando em qualidade também, tudo aquilo que faz, não é, e ao longo destes anos, está sempre, o chefe de julho está sempre envolvido em projetos, não é? Porque é necessário, é bom, estarmos sempre envolvidos em projetos e temos projetos novos, ou há de chegar a ser uma altura, o que não é do chefe de julho, mas que vai ficar assim parado, já chega. Vai ser difícil isso, porque há gente muito mais nova que eu que já parou, não é? Porque as pessoas às vezes são motivadas por maneiras de ser. Eu tenho, neste momento, 48 empregados e é com mais minhas mãos. nenhum dedo é igual e aqui também há pessoas mesmo a trabalhar que querem fazer o seu horáriozinho, receber o seu saláriozinho e ir embora e há pessoas que estão sempre a procurar o chefe, veja lá, se tem um extra, veja lá, se posso, não sei o que. Aqui é a mesma coisa, eu não vou parar, não vai ser fácil eu parar porque isto está um bocadinho no sangue. Eu já estou a pensar depois do bacalhau ao chefe Júlio que antes de ser chefe Júlio era curiaco, foi estreado aqui nesta televisão e foi uma inspiração divina porque eu, quando fiz a receita, não esperava que ele tivesse as repercussões que teve, mas eu para agora este verão não vou fazer nada porque o verão é, tenho o bacalhau tropical que se desenvolveu e eu fiz um serviço de bacalhau que com manga e cebola roxa e maracujá, muito maracujá e que está excelente e vai ser um prato para o verão juntamente com o bacalhau tropical que é o bacalhau que leva também manga e abacaxi que é fantástico e depois em setembro eu devo de ir a São Paulo e nessa altura vou fazer uma bacalhoada à moda do chefe Júlio ou seja, a bacalhoada deles leva mais tomate, leva mais produtos que depois dão aquela cor ao prato e eu vou fazer um bacalhau à base daquilo que é o nosso lagareiro misturando só com lombos atenção misturando a nossa batata e alho e muito azeite de boa qualidade porque muitas vezes as pessoas estragam o bacalhau porque não lhe acrescentam azeite de boa qualidade e isso hoje em dia é um problema porque com a pandemia houve problemas no azeite que o azeite que se comprava digamos cinco euros e a menos o litro hoje está sete, oito e as pessoas retraem-se um bocadinho e aqui falando um pouquinho acerca também de todos estes projetos todos mas como este programa é assim às dez da manhã já tomámos o pequeno almoço já estamos mas estamos perto desta hora do almoço chefe Júlio então e o que é que recomenda para o almoço? olha eu fiz um eu meti no ontem fiz um um vídeo para os meus seguidores no TikTok para mostrar que pastéis de bacalhau demoram muito pouco tempo a fazer e o mais importante é ter bacalhau porque há aí muitos profissionais até fazem os excelentes pastéis de batata mas depois chamam-lhe de bacalhau por isso vamos ter o bacalhau inclusive e para cozer bacalhau nós não precisamos de muito tempo de água a ferver é água a ferver mete o bacalhau tira o bacalhau já está e depois vamos mas tem que estar demolhado antes certo? claro então mas o bacalhau que eu uso de bacalhau é todo ele ultra congelado porque hoje em dia o bacalhau ultra congelado é digamos vem logo preparado da Noruega não é? faz lá a secagem faz lá a salga faz lá tudo o que tem a fazer depois é é congelado e aqui é só tirar e descongelar ele também é de salgado em computador ou seja hoje em dia dificilmente se apanha um bacalhau salgado porque o computador trata de demolhar o bacalhau àquela temperatura naquelas circunstâncias são os lagos grandes de bacalhau a ser demolhado mas ia-vos a dizer que hoje para o almoço uns pastelinhos de bacalhau ainda vamos a tempo nós em poucos minutos conseguimos fazer uns excelentes pastéis de bacalhau basta ter o bacalhau cozido e cozer o bacalhau não é estar 20 minutos a cozer nada disso é água a ferver põe o bacalhau um, dois minutos está feito batata cozida vamos migalhar a batata bem vamos misturar o bacalhau vocês para terem os pastéis de bacalhau vão arranjar um pano pano branco coloquem o bacalhau cozido lá dentro e batam com força se quiserem ver o vídeo podem ir ao Chefes no Instagram que está lá depois cebola salsa não se esqueçam de pôr um bocadinho de sal mas não ponham muito e agora um truque vamos colocar as gemas e as claras dos ovos de parte e vamos juntar à massa que já fizemos as gemas de ovo e vamos amassar muito bem e depois quando já está muito bem amassado vamos bater as claras em castelo e vamos juntar à massa vão ver que ficam fofinhos óleo de boa qualidade deixem estar aí 10 a 15 minutos para a massa consolidar e com o feijãozinho frado abram uma letinha de feijãozinho frado com os pastelhinhos de bacalhau vamos lá a casa deles almoçar hoje uma receita espetacular e se quisermos ir ao seu de bacalhau como é que podemos fazer Chefes é as redes sociais hoje em dia ajudam-nos para isso é só ir pôr restaurante de bacalhau e aparece logo é só marcar e já agora vou dizer aqui também não é em primeira mão porque já está dia 5 de maio não se esqueçam da mãezinha mas não se esqueçam da mãezinha para ir buscar para levar ao restaurante e depois estarem mais 364 dias sem ver a mãezinha não faz sentido nenhum portanto vão de facto ao de bacalhau levem as vossas mães eu tenho uma surpresa para todos também devo dizer para não criar muitas expectativas que está quase cheio mas eu vou fazer o dia da mãe no outro dia a seguir no outro domingo a seguir dia 12 dia 12 ou seja sete dias depois vamos fechejar o dia da mãe no de bacalhau outra vez porque o dia da mãe no Brasil é no dia 12 não é no dia 5 no dia 5 é em Portugal no dia 12 é no Brasil e por isso nós vamos digamos ter aqueles mistos de bacalhau não é? aqueles 4 pratos de bacalhau que é o lagareiro o lagareiro porque nasceu num lagar a receita original o bacalhau à brás que foi digamos inventado por um cozinheiro de Lisboa na rua dos bacalhoeiros e depois os dois bacalhau o chefe Júlio foi oriundo de uma televisão muito querida e muito sensível aos problemas da vida que é Curiacos TV e o bacalhau com natas que a juventude é o bacalhau mais vendido no de bacalhau que a juventude ama o bacalhau com natas chefe Júlio é sempre um gosto recebê-lo aqui na nossa casa faz parte aqui de nós não é? e então depois tem que nos ficar contar como é que correu essa viagem no Brasil agora em setembro pode ser estou sempre disponível nomeadamente não podemos esquecer que eu já tive a honra de fazer aqui nas manhãs da TV um programa que fomos passando digamos mais ou menos uma vez de 15 em 15 dias dicas do chefe Júlio sobre pratos de bacalhau sobre gastronomia portuguesa e por isso vocês sabem que podem sempre contar comigo nomeadamente para os projetos solidários que a Coriax TV apoia e eu estou sempre disponível obrigado chefe Júlio por ter estado connosco e espero que tenham gostado da nossa primeira parte porque agora nós vamos para o mar e um bocadinho diferente vamos falar com a escola profissional de Cabeleireiro vamos falar mais exatamente com a Inates que já tem 35 anos de experiência e que nós queremos conhecer tudo e se você já conhece saber coisas maravilhosas que eles estão a fazer e nós voltamos já e já estamos de volta aqui para a nossa segunda parte e já sabe portanto no próximo domingo dia 12 pode sempre levar a sua mãe e ir ao de bacalhau e usufruir daqueles comeros maravilhosos que o chefe Inates é uma escola especializada na área de cuidados de beleza nas várias áreas portanto e nós vamos falar exatamente com a Carla Silva vamos falar com a Marina Carreiro e com a Helena Fernandes bom dia bom dia obrigada por estarem aqui connosco obrigada pelo convite esta escola já tem 35 anos portanto vocês ajudam as pessoas que formam os profissionais para eles poderem ir para a batalha para o mercado de trabalho como é que nasceu para vocês este gosto por esta área de ajudar posso começar a minha área de formação base é matemática e o gosto o gosto para ensinar nas sós 20 anos foi o primeiro ano em que eu efetivamente dei aulas de matemática os cursos profissionais o gosto vem muito pela capacidade que nós temos de fazer a diferença na vida destes destes jovens porque o facto de um curso profissional ser um curso de dupla certificação ou seja é o 12º ano é também o 12º ano mas é uma certificação nível 4 ou seja quando eles acabam um curso eles saem profissionais dessa área se eles fizerem o curso de esteticista eles quando acabam o curso eles podem eles são técnicos para a área de esteticista se eles fizerem um curso de massagens eles são técnicos de massagens se eles fizerem um curso de cabeleireiro eles são técnicos de cabeleireiro ou seja eles saem com o exercício de uma profissão é o 12º sim mas é mais do que isso é uma profissão é dar-lhes ferramentas para o futuro deles eu acho que é isto que me apaixona não é sido eu? sim a minha formação de base é mesmo a estética e a cosmetologia já há 20 anos que comecei nessa área entretanto surgiu a oportunidade enquanto formação de marca de cosmética e depois tive um convite relativamente à escola profissional e estou apaixonada porque realmente ver a evolução do aluno do primeiro ano ou desde o primeiro momento em que ele entra e no final do curso é realmente uma evolução que nos dá prazer e que está um bocadinho de nós em cada um deles não é? e isso realmente faz-me sentir confortável feliz naquilo que faço sem dúvida Carla a minha área é mais fisioterapia e massagens não vou dizer há quanto tempo porque é para vocês não fazerem quantas da minha idade mas é há muito tempo e esta parte de ajudar também os alunos e ver a evolução deles desde o primeiro ano até o final do curso porque eles terminam com o curso quando acabam o 12º ano é muito gratificante porque às vezes vêm com poucas ou nenhumas noções do que é que é por exemplo uma massagem ou o que é que é um toque para ajudar a tratar alguém e saem dali operacionais para conseguir resolver determinadas situações e uma das coisas muito interessantes que eu descobri e que gosto de parte dos cursos profissionais é que eles saem realmente preparados para o mundo lá fora para a área do trabalho mesmo específico portanto não é só fazer o curso na parte teórica não é mas vocês são muito práticos é tudo muito prático não é é eles saem preparados para o exercício da profissão porque além do português inglês matemático ou seja aquilo que lhes dá o 12º ano eles depois têm a componente tecnológica que é um conjunto de módulos nós dizemos que são UFCDs unidades de formação de corta duração são módulos que têm onde eles vão abordar todas as temáticas inerentes ao curso acresce ainda o facto dos cursos profissionais terem formação em contexto de trabalho nós chamamos-lhes de estágio que no nosso caso os nossos alunos realizam dois estágios ao longo do curso um no 2º ano e um no 3º ano e cada um cada um destes momentos são momentos de aprendizagens mas também são janelas de oportunidades para o mercado de trabalho ou seja eles experienciam eles têm experiências com o mercado de trabalho que depois diz-nos a experiência no nosso caso na nossa escola a nossa taxa de empregabilidade é muito próxima dos 100% ou seja alunos que efetivamente queiram ficar a trabalhar quando acabam os cursos eles são convidados a ficar ou nos locais onde estagiam ou outras entidades que estão permanentemente a solicitar-nos ex-alunos e futuros colaboradores sim e vocês trouxeram o vídeo para nós vermos e vamos conhecer um pouquinho melhor tudo aquilo que nós temos estado aqui a falar e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Que é uma aluna do segundo ano de técnico de massagem E depois temos também ao lado a massagem na cadeira Que é feita pela colega também uma ex-aluna Que é a Urvi Este tipo de massagem na cadeira é muito trabalhada Por exemplo, a nível de empresas Nós fazemos às vezes ações nas empresas Onde os funcionários da própria empresa estão a trabalhar E a empresa dispõe de tempo Para eles receberem um bocadinho de massagem Que é uma massagem feita vestida Por isso é que trouxemos estas duas hipóteses de massagens Para vos apresentar Eu também tenho um serviço desses Tenho uma colega minha que às vezes eu ligo Tens que me tem comigo que dá as minhas costas Ela vai lá e faz as massagens que são maravilhosas Mas ela não tem curso, é mesmo Maria, para ti Mas o que é que é retratado neste curso? O que é que ensina? Tudo um pouco A nível do técnico de massagem Desde a massagem de relaxamento A uma massagem desportiva A uma massagem terapêutica Massagem com pedra Eles aprendem de todo o tipo de massagens Que possamos Califórmiana, não é? Lomi-lomi, por exemplo Que é uma massagem muito dançada Eles aprendem de todo o tipo de massagem Não há evédica no chão Que é feito nos tatamis Portanto, dos três anos do curso Vão abranger todo o tipo de massagens À medida que eles vão conhecendo um pouco mais Da anatomia, da parte muscular Dos ossos, das articulações e tudo mais Vamos evoluindo nos UFCDs A ver com a massagem em si Essa área da anatomia é dada em vários cursos, não é? É E ainda bem que falaste nisso, Carla Porque, ou seja Quando nós dizemos que os cursos são muito abrangentes E são muito ricos Eles são mesmo muito abrangentes e muito ricos Porque, se calhar, estamos a trabalhar 12, 14, 16 massagens ao longo de três anos Mas é muito mais do que isso Porque para se fazer Saber fazer uma massagem É preciso saber de anatomia É preciso saber de fisiologia Da pele É preciso saber da pele É preciso saber do sistema Do sistema Penolinfático Ou seja Além disto tudo Ainda é preciso Saber um bocadinho de marketing É preciso saber um bocadinho Como é que criamos o nosso próprio negócio Se elas quiserem Ou se eles quiserem Abrir o seu próprio negócio É preciso saber Como é que eu atendo um cliente Não é chegar lá e massajar Como é que eu recebo um cliente Como é que eu atendo um cliente Isto tudo é abordado Ao longo destes cursos E ao longo destes três anos Sim, não é só no técnico de massagem É no curso de estética também No curso de cabeleireiro Eles têm estas partes todas Da fisiologia em si E, por exemplo, também é uma coisa Que é de terem atenção Que nós focamos-nos muito Por exemplo, na parte da anamnese Que é tentar conhecer o cliente Que nós temos à nossa frente Para saber como é que vamos Interagir com ele Que isto é muito importante Porque o facto de ser uma massagem É saúde Estamos a mexer com a saúde E ao longo destes anos Que têm visto os seus alunos Passarem por si Como é que se sente? Muito orgulhosa Muito orgulhosa mesmo Porque vejo o crescimento deles E depois a evolução deles Pós-aulas E a continuidade Alguns a estudar Outros querem que só continuem a trabalhar Mas sim E também apanha alunos Muito diferentes De feitiços muito diferentes Que é uma aventura Não é? Conseguir conciliar aquilo tudo Não é? Ter paciência também para eles todos Porque geralmente estas fases Em que eles atravessam muitas vezes Também não é fácil Muito menos para eles E também para os professores Adolescência Adolescência É sim Aquela fase maravilhosa Espetacular Mas como é que consegue lidar E fazer com que os seus alunos Sintam que aquilo É algo que pode ser O futuro deles Conhecê-los bem Temos que conhecê-los bem Para ir de encontro Às expectativas Que eles também estão à espera De nós Boa As escolas profissionais Eu acho que têm essa característica Que é A proximidade com o aluno Nós recebemos alunos De diferentes áreas geográficas Com diferentes experiências Com diferentes vivências Com diferentes tipos de família E pretende-se que a escola Depois seja um sítio de encontro Ou seja, é o sítio onde nós E às vezes E onde eles se encontram também É o sítio onde eles percebem Que afinal o caminho é este Nós conseguimos fazer com que eles percebam O vosso caminho é realmente este Vocês são bons nisto Vocês vão sair daqui Bons profissionais E é isso que depois Os agarra à escola E que os agarra a nós É nós conseguirmos Mostrar-lhes Primeiro que eles são capazes Depois que eles são bons Naquilo que fazem E depois mostrar-lhes Que aquilo é mesmo O futuro deles E que aquilo tem futuro Se eles fizerem Se eles aplicarem Aquilo tem mesmo futuro Eu acho que é Um bocadinho isto que nós Que nós Que nós Sim E a proximidade Temos dos alunos Não é Olhar para eles Como seres individuais Lá está Aquilo que não são todos iguais Tentar senti-los E puxá-los para nós E explicar de formas diferentes Temos a turma Toda ela Tem alunos Completamente diferentes E temos que os tentar Puxar de alguma forma É estudá-los um bocadinho Também E então aí Conseguimos E algumas vezes Eles até Vêm para o curso E dizem Mas eu quero mudar de curso Não é isto que eu gosto E a gente faz provar Que eles afinal Têm lá aquela aptidão Dentro E depois mudam de ideias Sim Porque às vezes Não vêem o resultado logo Ou não conseguem E é trabalhoso E é um caminho trabalhoso Porque o profissional É intenso São três anos intensos No fim vale a pena Mas realmente Elas têm que se dedicar E depois fazer a diferença No final do curso E isso realmente Os nossos alunos Estão sempre empregados Estão sempre convidados A ficar Nos locais de estágio E é isso que nos alegra Não é? Eu acho Sim Na área da estética O resultado A estética A estética Pronto É uma maravilha Não A estética O curso de estética Também com o modo de massagem É muito completo Já falamos disto As colegas já defenderam Aqui essa questão Mas desde a unha Até à limpeza de pele Há massagem Ou seja O curso engloba tudo O marketing O atendimento Tudo isso Faz parte do curso Da esteticista Não é? E no final dos três anos Elas estão aptas A trabalhar na área Que elas quiserem Dentro da estética Que é muito abrangente Não é? Podem ser nail arts Podem ser estética Mais avançada Bom, tem ali vários Aparelhos também Há muitas meninas Que gostam da questão do laser Daquela parte toda Da paratologia Também estão aptas a isso Pronto Eu acho que é um curso Muito completo Mas isto também Requer de vocês Que estejam sempre Também muito atualizadas Com as coisas Principalmente Nas outras áreas Claro que sim Mas nós temos recebido Muitas pessoas Na área da estética Aqui E eles estão sempre a falar Naqueles aparelhos inovadores E aquelas coisas Vocês têm que estar Sempre muito atualizados Tentamos sempre ir a feiras Também beber um pouco De informação Nós temos uma equipa De técnicos Já Com algum número De colaboradoras E tentamos ajudar-nos Umas às outras Porque às vezes Quem vem de fora Traz-nos alguma informação Nós também Provamos uma oferta E as informações que vamos Também fazemos pesquisa A verdade Também temos que fazer Muita pesquisa Pronto Tentamos sempre Que não nos falhe Informação atualizada Para os nossos alunos E pronto É por aí E eu também acho Que aqui acresce O facto de São nossas formadoras Mas também São técnicas da área Ou seja Como estão sempre Em exercício de função Têm de estar Em permanente atualização E depois Esta permanente atualização Que cada uma delas Tem enquanto técnicas Vão trazer para dentro Da escola E claro Quem vai negociar com isto São os nossos alunos Que acabam por aprender Sugarmos Sim E aprender muito mais Do que aquilo Que está definido No plano Ou do que aquilo Que está definido No programa Porque depois Toda a experiência Que elas têm adicional Que os técnicos têm adicional Transportam para dentro Da sala de aula Partilham com os alunos E isso enriquece E às vezes os alunos Partilham connosco Certas novidades Que nos obrigam também A ir estudar A ir perceber O que é aquilo Que eles estão a falar Para depois Fazermos a triagem Do que é que realmente É importante Extrair daquela situação Ou não Se é um aparelho bom Se não é Se vale a pena Pois compete-nos a nós Também fazemos essa leitura Mas sim Às vezes os alunos Também nos obrigam a isso Isso é bom Isso é para aquela troca É muito bom E os cursos profissionais Ganharam Ou têm tido Uma conotação Um bocadinho diferente Porque antigamente Antigamente Eu acho que nós pensávamos E eu incluo-me nisso Que não era um pensamento Correto Mas já me redimi Que era Ok Não sabes o que queres fazer Portanto vais Tiras um curso profissional E já está É muito mais do que isso É muito mais do que isso O curso profissional Não retira oportunidades O curso profissional Acresce oportunidades Que são coisas diferentes Ou seja Eu posso tirar um curso profissional E a seguir Se eu quiser ingressar Nós estamos aqui muito A falar da área Dos cuidados de beleza Ou seja Esteticista Cabelaria e as massagens Mas nós temos mais um curso Nós temos o curso profissional De gestão Que sai Sim Que sai fora desta área Mas que é um curso Muito interessante Muito abrangente Com boa empregabilidade E isto para dizer o quê Os cursos profissionais Se eu quiser terminar O décimo segundo E ingressar no mercado de trabalho Nós estamos cá E vamos ajudar Se eu quiser terminar O décimo segundo ano Porque estou a fazer Um curso de gestão E quiser ingressar O ensino superior Nós estamos cá para ajudar Ou seja O curso profissional Permite A inserção No mercado de trabalho Ao mesmo tempo Que permite Dar continuidade aos estudos Ingressando no ensino superior Com tal Nunca retira Oportunidades Acresce oportunidades Aquele estigma Que existia Que os cursos profissionais Ou eram para jovens Que não sabiam muito bem Aquilo que queriam Ou era para jovens Que já tinham Algumas reprovações E que era uma forma De concluir O ensino secundário Cada vez mais Nós estamos afastados disso Cada vez mais A nossa escola E eu creio que Que não seja só A nossa escola Mas a nossa escola Recebe alunos Com 14 anos Nós somos a primeira escolha Dos alunos Nós não somos a segunda Os cursos profissionais São a primeira escolha Do aluno A nossa escola É a primeira escolha Do aluno Não é a alternativa É a escolha E cada vez mais E cada vez mais No ensino secundário No ensino secundário Não é? Portanto não estou a falar Nada fora do coiso É mesmo assim É isso Mas quando eles encontram Por exemplo Algo que conseguem fazer Não é? A gente viu A gente não Nós Nós somos da polícia É nós Os agentes Os agentes são da polícia Mas nós vemos Uma mudança Nos nossos filhos E isso é importante Não é? E descobrir aquilo Que eles gostam Às vezes não é aquilo Que você Pai ou mãe Ou educador Gostaria que ele fosse Mas realmente Na realidade A vida não é sua Não é? É dele É dela Então nós temos que ajudar Para que ela também possa Ela, ele Possa descobrir Aquilo que gosta de fazer Não é? E vemos uma mudança Drástica E eu falo isto A nível pessoal Vemos uma mudança drástica Na evolução No gosto Na motivação E que vai à luta Pelas coisas E nós temos que estar Atentos a essas coisas Sim Sim Porque se os jovens Encontrarem Algo Que eles sintam Que vale a pena Eles vão se empenhar nisso Não é? E o curso profissional É exatamente isso É Eles perceberem Que aquilo vale a pena Porque eles gostam daquilo Se eles gostam daquilo Se eles querem fazer aquilo Se eles se veem a fazer aquilo No futuro Então eles vão se empenhar Para concluir aquilo Com sucesso Depois também Eu acho que cabe muito Às escolas Dentro do seu projeto educativo Encontrar formas De garantir aquilo Que nós chamamos O sucesso escolar Não fala-se muito No sucesso escolar Como é que nós Encontramos formas Cada escola Dentro do seu projeto educativo De garantir Sucesso escolar Nós por exemplo Há uns Vamos no segundo ano Segundo ou terceiro ano De existência Nós com estes cursos Da área dos cuidados De beleza Sentimos a necessidade De lhes dar Uma oportunidade De formação Em contexto de trabalho Numa antecâmara Antes da formação Em contexto de trabalho E então criamos Criamos A academia Criamos a academia IEA Que é a minha colega A Carla Que faz a coordenação Dessa área E a academia IEA é exatamente Um espaço Onde nós privilegiamos O desenvolvimento De competências Sim Mas eles fazem Na verdade Atendimento ao público Ou seja Eles têm O primeiro contacto Real Com o cliente Com o cliente Porque às vezes As coisas que nós damos Como adquiridas Como acolher um cliente Para nós parece fácil Não é? Não é tão linear Um jovem de 14 anos Ou de 15 anos Isto não é assim tão linear E então nós criamos Este projeto Que é o IEA Que é Que no fundo É uma experiência De trabalho Eles atendem ao público Nós temos É um espaço aberto ao público O IEA É um espaço aberto ao público A preços competitivos Onde nós trabalhamos Com alunos Ex-alunos A nossa A nossa A nossa A nossa A nossa URVI É uma ex-aluna Que colabora connosco Na academia IEA E os próprios professores E criamos aqui Uma simbiose Criamos aqui Um espaço de partilha Um espaço de aprendizagem Mas também Um espaço de responsabilização Porque eles ali E crescimento para eles E crescimento pessoal Pessoal para eles É mais do que Desenvolvimento técnico É mais do que É um desenvolvimento pessoal É um desenvolvimento relacional É um desenvolvimento social A nossa relação com o próximo E que este projeto Eu acho que no nosso Projeto educativo Este projeto faz a diferença Mas temos que falar aqui De uma coisa Que é assim Uma coisa que é assim Às vezes para alguns É muito chato Dá assim um trabalho Como é que é a matemática Num curso profissional? Porque há pessoas Que não gostam de matemática Não é? Quase ninguém Tem pavor Não é? Há outras que não Não conhecem as maravilhas Agora Sim Sim Os cursos profissionais Têm matemática Sim Mas sim É uma matemática Muito diferente Da matemática Do ensino geral A matemática Nos cursos profissionais Dependendo dos cursos Divides em matemática De 100 De 200 Ou de 300 horas A de 300 será aquela Que aborda mais conteúdo A de 200 um bocadinho menos E a de 100 Aquela que menos conteúdos aborda Agora As próprias disciplinas Da sociocultural e científica Onde se inclui a matemática É matemática sim Mas que se pretende Ser direcionada Ao curso Que o aluno está Que o aluno está a tirar Pelo que Não são os mesmos conteúdos Não estamos a falar De todo o mesmo grau De dificuldade Nem de perto Nem de longe E estamos a falar De conteúdos Mais aplicados À prática Sim É matemática Mas não é Não é uma dificuldade Não é um problema A matemática Não é um problema Num curso profissional Sente que alunos Que se calhar No secundário Tinha algumas dificuldades Agora Nos cursos profissionais Vão conseguir fazer Consegue ver diferenças E melhoras Sim Porque o principal Isto não é na matemática É transversal O principal obstáculo À aprendizagem Não são as dificuldades É a motivação Se nós conseguirmos Fazer este salto Que é dizer-lhes assim Olha, vamos tentar Porque nós vamos conseguir Juntos nós vamos conseguir Se nós fizermos este salto O resto faz-se Eles vão aprender a matemática O português O inglês A área de integração E todas as disciplinas técnicas E depois vão fazer Estágios de sucesso E a seguir saem empregados A tal aproximação Que está a entrar É a relação de proximidade Que nós E isto é muito É muito nosso Eu acho que esta Esta escola É uma palavra Vamos chamar um bocadinho A escola da FETS Mas esta relação de proximidade Que nós temos com os alunos Eu acho que faz a diferença Também no nosso projeto educativo Porque nós conseguimos Através 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 da sensibilidade Do conhecimento Que nós temos De eles olharmos Um a um E para cada um De fazer a diferença Porque conseguimos perceber Onde é que reside a dificuldade Como é que podemos ajudar Quem é que pode ajudar Como é que podemos ajudar E isto Trá-los para a escola Porque a grande dificuldade Às vezes é nós Trazermos os alunos Para a escola Eu costumo dizer Que se nós os conseguimos Trazer para a escola O resto Eu tenho a certeza Que nós vamos conseguir fazer O desafio é Nós temos que os conseguir Trazer para a escola Se nós os conseguimos Trazer para a escola Vai estar tudo bem O resto nós vamos fazer Sim, manter-los motivados É o desafio Sim É o desafio Este é o desafio E também o facto De eles lidarem Todos uns com os outros E serem todos diferentes Sim, completamente Acabam por fazer amizades Também bastante boas Dentro da escola Sim Fazem Fazem Aprendem uns com os outros Respeitam as diferenças Uns dos outros Nós na nossa escola Não há Não há Nós não temos Não há qualquer tipo Vá mais um chavão Que é uma escola De todos e para todos É mais um chavão E ajudam-se os outros Mas nós não temos Em circunstâncias E nós temos alunos Muito diferentes Muito diferentes mesmo Muito, muito diferentes E não temos Nenhum aluno Maltrata, desrespeita Denigra, ofende Nenhum outro aluno Convivemos todos Com as nossas diferenças Com muita tranquilidade Isso é extremamente importante E isso faz toda a diferença Não só na vida dos alunos Mas também Na vida dos pais Não é? Porque Acaba por ser um descanso Para nós Não é? Saber que eles também Estão bem entregues E que estão a ser Ensinados em algo Que eles gostam E acompanhados E acompanhados Sempre ali de perto Que é para os manter também Não é? E acho que é muito importante Sim, sim E se quiser entrar Em contato convosco Se quiser é não Querendo entrar Em contato convosco Como é que o podem fazer? A nossa escola Está no Saldanha Junto às saídas do metro Quer de Picôs Quer do Saldanha Podem nos contactar Ou através do nosso site Ou através dos contatos Telefone Facebook Instagram Tik Tok Tudo que é redes sociais São redes sociais Nós estamos presentes em todos Saita NTS.pt Sim www.nts.pt Ou então Academia E é A.pt Ou o telefone 8202-160 Oh, isto é impressionante Sim, sei E sabendo que fazem A diferença Na vida dos outros Não é? Ajuda-vos a crescer também Como um pessoal Claro Podermos Podermos ajudar A construir É sempre um privilégio Não é? Podermos mudar mentalidades É sempre um privilégio Podermos assegurar Sucessos profissionais É sempre um privilégio Sim Sim Um incentivo Para os alunos Para quem aqui esteja a ver E que gostasse Gostam da área Da estética Eu acho que é A questão da empregabilidade Eu acho que Acho que Não sei É uma das principais Se gostam de uma área Se gostam de uma área Se se vêm a fazer isso No futuro Procurem o curso profissional Procurem Se se vêm a realizar Porque não é em trava Ou superior Não é? Não é em trava Aliás, muitos dos nossos alunos Estão Quando eles começam O curso profissional Dizem Ah, não sei o quê Eu não quero ir para o ensino superior A verdade é que A experiência não nos diz isso A experiência diz-nos Depois há aulas Que a seguir vão fazer os exames De matemática A Lá está Os mais difíceis Sim E que ingressam no ensino superior Não Um curso profissional Não fecha portas Abre portas Quero agradecer a todos Por bem estar aqui Obrigada a nós Aos fofinhos que estavam ali Fazendo as massagens Espetacular E que Eu espero que você tenha gostado Do nosso programa hoje Foi um gosto Estar consigo E desse lado Aprendemos muitas coisas E queremos que você Faça parte Conosco No próximo programa Nós vamos ter Novos temas Novos convidados Tudo para si Já sabe que este programa Vai estar disponível para si Daqui a duas semanas No nosso canal do Youtube Contamos consigo Próximo programa Tchau, tchau Beijinhos Um resto do dia fantástico Até lá Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto